Música Dali, arbitragem pega a falta, cobra rapidinho o ABC No fundo, dispara a velocidade o Matheus, Matheus Anjos Tem a liberdade, toma o cruzamento pra área GOOOOOOOL Do ABC Felipe Garcia mergulha Entre dois marcadores, ganha dos zagueiros e coloca no canto inferior Direito do gol do Fernando Miguel Baita jogada Abre o lacre, rompe o cadeado no Fortaleza no começo do jogo ABC Partiu jogada ensaiada GOOOOOOOL Do ABC Do dono do jogo Matheus Alexander dos Anjos Era uma jogada ensaiada, era pra alguém chegar e tocar, desviar Ninguém tocou na bola, o Fernando Miguel ficou na dúvida, tem até dancinha Baila, baila Matheus dos Anjos, que você merece garoto Baila, 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 Tchau, tchau.